11 de ave, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 15 de agosto de 2024, que é exatamente a data da era comum. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana. E agora nós vamos adentrar, de fato, na paraxá da semana, nós estamos no quinto livro da Torá, que é o livro de Devarim, Deuteronômio. E nós vamos fazer as nossas reflexões dentro do livro de Devarim. É o quinto livro, e aí nós entramos na reta final dos nossos estudos de Torá, do ciclo 5.784. Nós estamos no quinto dia da semana, que é o quinto dia para o Shabat. A partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos aí em Ereve Shabat, véspera de Shabat. A nossa paraxá, Vaite Hanan, é a segunda porção dentro do livro de Devarim. E dentro do ciclo 5.784, nós estamos na 45ª porção do ciclo por inteiro. E no livro de Deuteronômio é a segunda porção, ok? Nós vamos estar falando aí um pouquinho sobre o versículo-chave da nossa paraxá da semana, que é Devarim 6.4, né? Sobre esse tema, na realidade, há muitos ensinamentos, muitos livros, muitos escritos. E à medida que Hashem nos permite, antes da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, então nós vamos estudando, vamos aprendendo aí com o passar do tempo, vamos aprendendo um pouco aqui, um pouco ali, etc. Então, por isso, realmente, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ela é, de fato, muito fundamental, pois os nossos mestres, os sábios do povo judeu, os rabinos, são estudiosos desde a sua infância. Então, de fato, para quem quer e deseja verdadeiramente servir a Hashem, servir a Deus, precisa, essencialmente, aprender a partir da base, sabendo que a Torá, os cinco primeiros livros das escrituras sagradas, foram escritos, né, 100% no hebraico, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Então, Deus se revelou ao povo judeu, né, através de Moshe, né, o líder judeu, né, Moshe era bem, o nosso mestre Moshe. Então, na realidade, quando alguém quer aprender o que é verdadeiro e essencial, ele precisa aprender na sua base, na sua raiz. Toda e qualquer tentativa, né, de aprender ou consertar qualquer outra coisa, né, que nem uma peça de um veículo ou algo semelhante, né, então dá um defeito na peça lá, na sua questão hidráulica da sua casa, por exemplo, né, dá um problema no seu veículo, por exemplo, né, As peças são originais. Quando ele vai fazer o conserto, o que acontece? A pessoa que vai fazer o conserto, ele pergunta ao proprietário, o senhor deseja peças originais ou peças não originais, né, e aí, então, o dono vai decidir. Então, quando o dono diz assim, não, eu quero peças originais, Então, aí, o conserto, ele tem garantia. Por quê? Porque as peças são originais. Então, a questão de emunai bitarrom, ou seja, a questão de fé e confiança em Deus, enquanto o mundo todo, né, fala-se de uma certa forma, né, fala-se em Deus, mas é necessário saber, né, Você quer, de fato, aprender sobre Deus de forma original ou de forma não original, né? Aí a pessoa fala assim, não, original é muito séria, é muito ortodoxa, né? Eu quero uma coisa mais liberal, mais livre, né? Então, ele vai exatamente para aquele aprendizado não original. Então, ele fica entre meia verdade e meia mentiras, né? Aquilo que a pessoa gosta de ouvir de forma superficial. Então, essa é a questão. Então, sobre o Shemá, nós temos aí grandes ensinamentos dos nossos mestres, e isso vai longe, né? Enquanto o justo e o verdadeiro Mashiach não se revelar, temos aí o tempo de estudarmos um pouco aqui e um pouco ali, sempre com base no original, a palavra original, monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, nesse sentido, a nossa paraxá da semana, Vaithi Hanan, né, traz para nós ricos conselhos, né? Alguns comentários aqui, né, dentro da nossa, do preâmbulo, né, de entrarmos na nossa paraxá. Então, um dos comentários que nós temos aí é Vaithi Hanan, está no capítulo 3, verso 23, de Devarim, Deuteronômio, e vai até o capítulo 7, o verso 11, é a paraxá da semana. Aqui, na nossa paraxá da semana, nós vamos ter a questão, né, de Hanamu, né, que é exatamente a questão Consolai, Consolai o meu povo, né, que é baseado no profeta Ishaiarro, o profeta Isaías, ok? Então, nesta semana, a partir desta semana, o que nós temos pela frente aí, né, antes de entrar no comentário de Vaithi Hanan, ok? Então, o Shabat, né, agora nós vamos ter o Shabat posterior a Tshabiav. Então, Tshabiav, nós tivemos aí de segunda para terça-feira, e, então, o próximo Shabat é o início do Shabat Nahamu, o Shabat posterior a Tshabiav. É um Shabat, de fato, de alegria, porque sai do luto, né, ao pôr do sol de quarta-feira, né, aliás, de terça-feira, que foi o encerramento do dia nove de Aav, Shabiav. Então, encerrou-se o período de três semanas de luto, ok? Então, por isso, o Shabat, agora é um Shabat de alegria, e ele é conexão com o Shabat Nahamu. E ele é chamado, né, dessa forma exatamente para que o capítulo 40 de Ishayahu, Isaías, né, comece exatamente com as palavras Nahamu, Nahamu, Ami. Nahamu, Nahamu, Ami. Ou seja, consolai, consolai o meu povo, diz o Eterno, né. Então, é capítulo 40, a partir do versículo 1, né. Então, assim, os três próximos, Shabatot, né, Shabatot, é o plural de Shabat. Então, Shabat, este Shabat vai dar início a três Shabatot, que são exatamente alicerçados dentro da questão de Ishayahu, capítulo 40, é o início de Nahamu, Nahamu, Ami. Consolai, consolai o meu povo. Certo? Então, a Raftará do Shabat Nahamu é a primeira das sete Raftarot, né. Raftará, porção do profeta. Raftarot, porções do profeta. Então, essas sete porções, né, ou sete Raftarot, né, de consolo, que são lidas nos sete Shabatot seguintes, os últimos do ano hebraico. Essas Raftarot são todas extraídas do livro do profeta Ishayahu, Ishayahu Hanavi, e nelas estão registradas as mensagens proféticas de consolo que Isaías ofereceu a Israel, né. Então, nós vamos ter sete porções do profeta Ishayahu. A primeira delas vai ser agora, nesse Shabat, Isaías, capítulo 40, capítulo 40, versos 1 a 26. Depois, no outro Shabat, nós teremos o capítulo 49, na sequência, o capítulo 54, na sequência, o capítulo 51, depois o 54, em seguida, o 60, e a sétima porção é exatamente o capítulo 61 do profeta Isaías. Ok? Nas sete Raftarot de consolo, as sete porções de consolo, nós temos exatamente 144 versículos, ao passo que, nas partes de administração da Torá, que se encontram nas porções de Berrucotai, que é a terceira porção, Kitavô, aliás, Berrucotai é a trigésima terceira porção, Kitavô é a cinquenta, a quinquagésima porção, Nitzavim é cinquenta e um, quinquagésima primeira, e Razilo, a quinquagésima terceira, ou seja, nós temos as porções trinta e três, cinquenta, cinquenta e um e cinquenta e três. Nessas, nessas quatro porções, nós temos cento e quarenta e três, cento e quarenta e três versículos depreendem-se disso que o consolo supera a reprimenda. Então, vejam bem que a questão Nahamu, né, Consolai, Nahamu, Nahamu, Ami, Consolai, Consolai, o meu povo, diz o Eterno, tem, há, né, cento e quarenta e quatro versículos, enquanto que as porções Berrucotai, Kitavô, Nitzavim e Razino, elas possuem cento e quarenta e três versículos que são exatamente de repreensões que tem, é, essas porções. É, como há em Nahamu cento e quarenta e quatro versículos, então, significa que o consolo supera a reprimenda, né, então, por exemplo, é, no momento de maior tristeza, o que vai superar essa tristeza é exatamente o consolo, né, por isso, por exemplo, né, quando uma pessoa, ela tem uma perda, né, de alguém querido, né, o falecimento de alguém querido, então, normalmente, o que acontece, as pessoas dizem aos familiares do falecido, né, que Deus console o teu coração e te dê forças, né, exatamente isso, por quê? porque, alguém diz assim, o que se pode falar a uma pessoa que perdeu um ente querido? Não tem o que dizer, então, Nahamu, Nahamu, né, ó Deus, console esta pessoa, por isso que, normalmente, é, esses tipos de serviços fúnebres, né, o cumprimento para com os enlutados é exatamente esse, né, que Deus console o teu coração e te dê forças, entendeu? Então, é exatamente isso, é, as reprimendas, cento e quarenta e três versículos, nas quatro porções, temos o consolar e consolar e o meu povo com cento e quarenta e quatro versículos, ou seja, diante de situações negativas, né, é, somente o consolo da parte do eterno é que pode dar forças para que o povo judeu possa superar as suas tragédias, as suas tristezas, seus testes, as suas provas, né, é, e coisas semelhantes a estas, né, então, por isso, narramu traz para nós, é, essa questão aí, é, de, consolar e consolar, né, então, vejam bem, dentro desse aspecto, então, a partir desse shabat, né, é, que cai no dia dezessete de agosto, então, nós vamos ter na sequência sete shabatotes, né, com as questões de consolar e consolar o meu povo, então, nesse sentido, nós vamos até o dia vinte e oito de setembro, né, com as sete porções do profeta e chaiarro de consolar e consolar o meu povo, ok? E aí, é, nós vamos, exatamente, transcorrer a metade, né, praticamente a metade do mês de ave, vamos adentrar no mês de Elur, né, na, no pôr do sol do dia três de setembro, aí nós vamos entrar no mês de Elur, né, que é o último mês do ano, cinco mil setecentos e oitenta e quatro, e a sétima porção de consolo, ele cai exatamente no shabat anterior a Rosh Hashanah, ele, então, o último, é, a última porção de Nahamu, é exatamente o shabat antes de Rosh Hashanah, então, o Rosh Hashanah, ele vai cair no entardecer do dia dois de outubro, que é uma quarta-feira, e é o dia vinte e nove de Elur, até o pôr do sol, deste dia dois de outubro, quarta-feira, e, então, nós teremos exatamente o primeiro dia de Tishrei, do ano cinco mil setecentos e oitenta e cinco, então, aí nós vamos adentrar em Rosh Hashanah, ok, então, esse é uma, um prelúdio, né, é, para mostrar o que temos pela frente, e dentro desse aspecto, nós estaremos aí, né, no transcorrer das semanas, eh, trazendo estas, eh, estes esclarecimentos, aí, para os nossos amados, aí, ok, então, vamos estar conectados, eh, com, eh, todo o Shabad, nós teremos aí, então, o Nahamu, Nahamu, né, então, nós teremos aí, provavelmente, algumas alterações, na nossa programação, de Shabad, eh, com as porções, do profeta Isaías, e estaremos trazendo aí, no próximo Shabad, ok, então, vamos lá para a nossa introdução, né, os nossos comentários, eh, dentro da nossa paraxá, Vaite Hanan, ok, então, a palavra Vaite Hanan, eh, ela pode ser traduzida como, eu pedi, né, eh, no caso específico, é Moshe, que está, pedindo, ou outra tradução traz, implorei graça, eh, para que realmente o eterno, eh, permitisse que eu adentrasse à terra prometida, né, que é o pedido de, eh, é o pedido de, eh, Moshe para a Hashem, que é, mais uma tentativa, por assim dizer, de entrar, eh, no, eh, na terra prometida, ok, de Machado, nesse Shabat, devemos fazer algo especial, eh, todo Shabat é especial, sem sombra de dúvidas, ok, eh, eh, as, as porções dos profetas, não, não vem trazer para nós, assim, fazermos alguma coisa especial, além da normalidade de cada Shabat, né, que são as preces, na sexta-feira à noite, né, o Shaharit, no sábado de manhã, né, o almoço, o almoço é para ser um almoço especial de Shabat, né, a tarde tem a Min-Ra, né, a prece da tarde, em preparação para a Ravidalah, né, então, eh, o especial aí, é nós refletirmos, de fato, na porção do profeta, na Ramu, na Ramu Ami, consulai, consulai, o meu povo, ó, o Miguel chegou aqui, Miguel, cadê você, Miguel? Vem dar o ar da graça aqui para o pessoal, ó, o Miguel, ó, o neto querido aqui, xalão, aí, vem cá, pô, é, o zap, vamos, fala aí, xalão, pessoal, tá bom? Mostra a cara aqui, rapaz, essa cara bonita aí, não quer mostrar? Ok? Então, aí, Miguel, esse é o Miguel, o nosso príncipe, ok, Miguel? Né? Então, é o nosso netinho aí, nosso netinho que tá ficando grande, não dá mais pra pegar no colo, né? Ok? Então, aí, Miguel, tô falando xalão pra você, viu? Ok? Então, é, refletimos, é, fazemos meditações especiais com as porções que estaremos trazendo aqui, é, em cada shabat, ok? Então, é, diz Moshe, né, ao eterno, né, para entrar na terra prometida, na terra de Israel, ele diz, é, vai-te Hanan, eu pedi a Deus, por favor, deixe-me atravessar e ver a terra boa, que está no outro lado do Jordão, do Iarden, né? Capítulo 3, que é o início da nossa paraxá da semana, versos 23 a 25. Compreensivelmente, as preces de Moshe, para entrar na terra, foram sinceras e persistentes, né? Há uma, há um midrash aí que fala que Moshe, ele chegou, é, pedir em torno de 555 vezes, né, é, para Hashem entrar na terra prometida, é, aliás, corrigindo, 515 vezes, está registrado que vamos falar aqui. Compreensivelmente, as preces de Moshe, para entrar na terra, foram sinceras e persistentes. De fato, o midrash relata, que o uso, pela Torá, do termo em comum, va-it Hanan, cuja gemátria, é, possui o valor numérico de 515, alude ao fato, de que Moshe fez esta súplica, nada menos que 515 vezes, segundo o midrash, devarim rabá 1110, né, então, por isso, a paraxá, ela tem aqui, va-it Hanan, era, é, era o momento, né, 515 vezes, é, em que Moshe estava pedindo a Hashem para entrar na terra prometida, né, é, há um comentário, né, de um dos sábios, que fala que se, é, Moshe tivesse pedido mais uma vez, é, é, certamente Hashem, é, teria permitido, é, ele entrar, mas veja bem o que diz o versículo 26 do capítulo 3, depois que ele pediu, né, é, 515 vezes, então, mas Deus irou-se comigo por causa de vocês, e ele não me escutou, Deus me disse, basta de seus pedidos, não fale mais comigo sobre esse assunto, se você quiser ver a terra, vá para o topo do monte, e erga seus olhos em direção ao oeste, ao norte, ao sul, e ao leste, e veja a terra daí, com seus olhos, pois você não atravessará este rio Jordão, ok? Então, por isso que Vaith Hanan, né, tem a Aguemátria, é, 515, que é exatamente o número, é, de pedidos, que Moshe concluiu, completou, né, nesse momento, para, pedindo para entrar na terra prometida, no entanto, Deus ficou zangado comigo, ele não me escutou, ele disse, basta, é, de seus pedidos, não fale mais comigo sobre esse assunto, Tudo na Torá deve transmitir uma lição prática para nossas vidas, mas este relato parece simplesmente descrever um evento histórico, o que ele significa para nós? A percepção geral acerca deste incidente, é que as preces de Moshe não foram aceitas por Deus, e quando Deus se zangou, Moshe interrompeu suas súplicas, entretanto, nós devemos ter em mente que, Moshe não estava rezando apenas por si mesmo, mas por todo o povo judeu, se Moshe tivesse liderado o povo para dentro da terra, isso teria antecipado imediatamente os dias de Mashiach, a era messiânica, assim, Moshe poderia ter seguido a diretriz do Talmud, o que o dono da casa diz a você, você deve fazer, exceto quando ele fala para você sair, segundo o Talmud Pessahim 86b, quando Deus, o verdadeiro dono de tudo, disse a Moshe para parar de rezar, e abandonar o pedido por Mashiach, e sair da presença de Deus, ele não precisava seguir as instruções de seu anfitrião, segundo a lei Talmudica, assim, a despeito do fato de Moshe estar irritando Deus, com as suas preces insistentes, é muito improvável que Moshe, de fato, tenha parado de suplicar a Deus, mesmo depois de Deus ter lhe dito, não fale mais comigo sobre esse assunto, pois Moshe não estava rezando por si, mas pelo povo judeu, a geração que ele tirara do Egito, e como um verdadeiro líder e amante de Israel, Moshe certamente teria se arriscado, ao despertar a ira de Deus, para fazer todo esforço possível, para o bem de seu povo, e esta é a lição para nós, continuar a rezar por Mashiach, de novo, e de novo, até sermos finalmente atendidos. Então, dentro desse comentário, os nossos mestres sábios, o nosso Rebbe Menachemendo, Rashi, Onkilos, Rambama, Maimondes, Narmanides, e Companhia Limitada, por assim dizer, trazem a interpretação dessa questão do pedido de Moshe, que Moshe, na realidade, ele não estava pedindo por si, eu quero entrar na Terra Prometida, Ele na realidade estava dizendo, ele sabia e tinha consciência desta realidade, que se ele entrasse na Terra Prometida, a Era Messiana iria começar imediatamente ao ele colocar o pé na primeira porção de terra da Terra Prometida. Quando ele colocasse o seu pé do lado do outro lado do Jordão, iniciaria imediatamente os dias de Mashiach. Então, nesta realidade, o que Moshe estava pedindo era para que começasse os dias de Mashiach imediatamente. E com isso, o povo judeu não estaria mais à mercê dos seus inimigos, nem de opressões, nem de perseguições, nem de tragédias, etc. E ao mesmo tempo, o mundo seria estabelecido o verdadeiro shalom nos quatro cantos do mundo. Então, este era o objetivo principal de Mashiach, segundo os nossos sábios. Então, por isso, o comentário nos fala dentro desse aspecto aqui. O outro comentário que nós temos aqui, de Vaithi Hanan, nos fala que essa porção de Vaithi Hanan, ela corresponde exatamente ao Êxodo, a saída do Egito. E também o segundo livro, automaticamente, das escrituras, Shemot, Êxodo, certo? Que lançou os fundamentos teológicos da existência do povo judeu, como ele se distingue dos outros povos, sua aliança única com Deus, e o sistema de crenças que o acompanham, que é exatamente a outorga da Torá. Matan HaTorá, a outorga da Torá, a entrega da Torá. E seu objetivo como povo, que é qual o objetivo do povo judeu? Fazer do mundo uma morada para Deus, da qual o tabernáculo serve de modelo. Então, na realidade, os dois primeiros tabernáculos é apenas um modelo, ou vamos dizer, um reflexo do verdadeiro Beit HaMikdash, que está em glória. E o terceiro templo nos fala, exatamente, entre outros aspectos, que Mashiach, ao se envolver com a construção do terceiro templo, é o templo que está em glória, que vai exatamente descer. Por isso, ele será, nas suas dimensões milimétricas, geométricas, material, bem como a nível espiritual, será superior aos dois templos anteriores, porque será exatamente o templo descendo, o céu descendo para a terra, literalmente falando, com a descida do templo nos dias de Mashiach, ok? Não seja, como diz assim, não seja aqueles tipos de incrédulos, que quer saber, mas como será? Como que será isso? Se Mashiach vai construir o templo, e o templo que está em glória vai descer, e Mashiach vai construir, como será isso? Não esqueçamos que os nossos mestres já disseram, que há segredos guardados realmente debaixo de sete chaves, em que nós conheceremos no dia dos fatos, entendeu? Então, não perca tempo ficando aí, mas por quê? Como? Será? Não será? Ou é? Ou não é? Entendeu? Aí é uma questão de bitarrom, não é mais uma questão de fé, é uma questão de bitarrom, é uma questão de confiança, ou seja, Deus sabe o que faz, e Ele o fará exatamente no dia certo, e nós o contemplaremos, Ele fazendo o que é certo, no dia certo, no momento exato. Por isso, estar no lugar certo, na hora certa, é o nosso desafio, para poder ver esta glória realmente descendo dos céus, ok? Então, o objetivo do povo, o objetivo do povo judeu, fazer do mundo uma morada para Deus, da qual o tabernáculo serve de modelo. Então, na realidade, nessa dimensão espiritual, o Beit HaMikdash, em Jerusalém, construído pelo Mashiach, por Mashiach, e o templo em glória que descerá do céu, ele vai preencher toda a terra. Ele vai preencher toda a terra. A única, vamos dizer assim, a forma mais simples de nós compreendermos isto, que o Beit HaMikdash, ele se estenderá por toda a terra, por todas as nações, é aquilo que está profetizado, pelo profeta Shaiarro. Eis que a terra se encherá do conhecimento de Deus, assim como as águas preenchem os mares. Ou, numa interpretação mais elevada, a palavra sairá de Jerusalém e preencherá toda a terra, assim como as águas preenchem as profundezas dos mares. Que significa que não há lugar algum nas profundezas do mar sem água. E isso significa que todos os quatro cantos do planeta não ficará sem a palavra que sai de Jerusalém. Que significa é como se o próprio templo estivesse ocupando todo o espaço físico dos quatro cantos do mundo. Mas essa dimensão espiritual fará com que, de fato, a presença do Beit HaMikdash, porque é a presença divina, ela estará nos quatro cantos do planeta. Ok? Bitarron. Então, analogamente, a Parashava Iti Hanam descreve a singularidade espiritual da nova geração, sobre a qual nós vamos vendo durante o transcorrer de Devarim. Reafirma a aliança com Deus no nível dela. Ou seja, temos aí a repetição dos dez mandamentos. E transforma o imperativo de tornar o mundo morada de Deus na declaração básica central do judaísmo. Shema. Ou seja, o Shema, ele vai se estender nos quatro cantos do planeta. O que nós estamos vivenciando no momento, o que nós estamos vivenciando na atualidade, é um pequeno reflexo daquilo que acontecerá nos dias de Mashiach. Ou seja, hoje o Shema, ele está presente nos quatro cantos do planeta. Nem todos os povos, nem todas as nações estão pronunciando o Shema. Mas entre todas as nações, há sim pessoas, grupos, comunidades, sinagogas judaicas, sinagogas benenor, estão fazendo o Shema. Casas, lares, famílias, múltiplas. nos quatro cantos da terra, estão fazendo o Shema. Então, nós estamos vendo que realmente a declaração básica e central do judaísmo, o Shema, é realidade nos quatro cantos do planeta. Ok? Então, você pega aí as mídias sociais, né, Facebook, Instagram, YouTube, Companhia Limitada, né, o X, o antigo Twitter, né, e por aí afora vai, você hoje vê o Shema sendo cantado, recitado, em várias, em várias comunidades, em vários grupos religiosos, inclusive, em vários grupos religiosos, e por aí afora vai. A terra está se preparando para os dias de Mashiach. aqueles que estão vivenciando o judaísmo na sua raiz, né, o povo judeu em si, transformando o mundo para ser a moradia de Deus, e os Benenor, que estão aí, ombro a ombro com o povo judeu, né, no monoteísmo com o fundamento judaico, orientação rabínica, estão cada vez mais, né, fazendo o faratistá, expansão, né, nos quatro cantos do planeta, de fato, o conhecimento da unidade e da unicidade, né, daquele que é Errad, né, o único e o verdadeiro Deus. Então, isso explica por que Vaithi Hanan, Moshe relata eventos históricos anteriores aos revistos na Parashah, é, de Devarim, né, eles fornecem a base lógica para a repetição do drama do monte Sinai e a entrega da Torá, que constitui o assunto principal desta porção Vaithi Hanan, né, então, nesse processo todo, né, e respondendo aos testes e superando-os, né, que se apresenta aí desde a outorga da Torá até a presente data, o povo judeu está respondendo a esses testes, superando-os, né, no seu dia a dia, nesses milênios todos. E a partir do momento que os não-judeus vêm para o monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, né, os benenoa, então, entram nesse processo também, né, para que possa, de fato, responder de forma positiva às provas, aos testes que aí estão se apresentando. Diante disso, né, o propósito da criação, que é que a consciência divina permeie a realidade ao máximo possível do nosso mundo físico, todo o nosso ser se encha exatamente do conhecimento de Deus. E é claro que, para isso, se concretizar, era imperativo que Moshe não acompanhasse o povo judeu na travessia do Iardem, o Jordão. Quando tivermos refinado o mundo tanto quanto possível, por meio das ações judaicas e benenoa, também nos será concedida a percepção espiritual de Moshe, como está escrito, e a glória de Deus será revelada e toda a carne haverá junta, que está profetizada em Chaiarro, capítulo 40, verso 5. Ou seja, a terra, ela precisa realmente desta água sendo espargida nos seus quatro cantos, para que a consciência divina se torne mais uma realidade. Porque vejam bem a palavra profética de Chaiarro, Isaías, no capítulo 40, verso 5, diz, e a glória de Deus será revelada e toda a carne haverá junta. Não está falando que é só o povo judeu que verá, mas fala que toda a carne verá. Ou seja, na realidade, os quatro reinos serão totalmente retificados. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então, toda a carne verá. todo ser vivo verá a glória de Deus. Entendeu? E isso significa que a percepção, consciência da presença divina, ela será algo quase que palpável, porque Deus não é palpável e Deus não é visto, porque ele não tem forma. Ok? Foi o que Moshe disse ao povo lá no Monte Sinai. Vocês viram os sinais, ouviram os sons, mas vocês não viram imagem alguma. Então, a percepção, consciência de Deus, sentir Deus, quase que apalpar a Deus, será nos dias de Mashiach algo assim. Essa percepção. é isso que nos fala sobre as questões exatamente do monoteísmo na fé judaica. Por isso, sem esse monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, essa percepção do dia a dia, ela não é clara e não é objetiva, ela é parcial. por isso que o monoteísmo verdadeiro e real é fundamentado no judaísmo com orientação rabínica. Ok? Então, com base nessa visão, nessa profunda convicção inabalável, somos capazes de resistir a toda ilusão mundana. O que nos desafia é a ilusão mundana do dia a dia. Tem gente que vive o seu dia a dia como se não houvesse o amanhã e não houvesse uma eternidade. Tem gente que vive o seu dia parecendo que vai ser a sua vida eterna. Parece que aquilo vai ser para sempre o seu viver. Não há morte, não há realmente um olam rabá, um mundo vindouro. A sua vida se resume nisto daqui. Então, por isso, o monoteísmo com o fundamento judaico é exatamente para que nós não venhamos criar raízes neste mundo físico. Para que nós possamos ser elevados, para poder elevar este mundo às regiões celestiais, ou seja, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então, esse mundo, nessa configuração, é que nós não podemos ter ou criar raízes. Nós precisamos ter e criar raízes no verdadeiro mundo que será revelado nos dias de Mashiach. Esse mundo que vemos, ele é uma casca. Ele está cheio de quelipote, cheio de cascas, e os dias de Mashiach vão remover estas cascas. O mal, a corrupção, as segundas intenções, a mentira, a falsidade, as trevas e companhia limitada, tudo aquilo que é perverso será definitivamente erradicado da face da terra. Então, o mundo, ele vai, realmente, vai ser retirado estas cascas e a sua real aparência será revelada. A semelhança como foi nos dias da criação. Entendeu? É este sentido que traz para nós, sem sombra de dúvidas, a questão da revelação de Mashiach. de Mashiach. Então, a ilusão mundana, ela não pode, realmente, com a sua realidade material, não pode nos tirar da visão espiritual dos dias de Mashiach. Por isso, é um desafio constante para nós no nosso dia a dia. Então, podemos preservar nossa consciência divina e disseminá-la, né? disseminá-la pelo mundo também. E em meio, esse meio tom de certeza nos possibilita entrar em nossa própria terra prometida, com nossa arena de desafios vitais e, confiantemente, avançar passos largos rumo à redenção final, completa e definitiva com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Né? Então, esse é o nosso desafio, sem sombra de dúvidas aí. Ok? E pra nós finalizarmos a nossa o nosso show de hoje, né? Vamos ficar aqui com uma pequena porção, né? De Devarim, capítulo 6, verso 4. É, chamar Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Ouve, ou escuta, né? A tradução Rabad, ela traz exatamente essa, né? Escuta Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um, né? Então, esse versículo, ele expressa o princípio básico da fé judaica. Então, nunca esqueça, toda vez que você fizer o Shemá, é, é, realmente a expressão, é, do princípio básico do monoteísmo com fundamento judaico. Por isso que, quando os segmentos religiosos, mesmo citando e recitando ou cantando o Shemá, mas não tendo a orientação de um rabino judeu, né? Tem os rabinos lá, Paraguai, por aí afora vai, né? Mas rabinos judeus, né? De Yeshivá, Judaica e companhia limitada, né? Então, é importante ter esta orientação, né? Na base, na raiz, ok? A crença na existência singular de Deus, o significado mais profundo dessa unicidade, é que não apenas não há outra divindade exceto o único Deus, mas que Deus é, de fato, uma e única verdadeira existência. A verdadeira identidade de todo ser é a vontade de Deus, independente de segmento religioso. A pessoa existe porque o único e o verdadeiro Deus assim o quer. Não é o seu segmento religioso fora do monoteísmo com o fundamento judaico que determina a sua existência. Mesmo a pessoa que não está realmente no monoteísmo com o fundamento judaico, a sua existência é graças ao único Deus, conhecido no mundo como o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. Então, dessa forma, a verdadeira identidade de todo ser é a vontade de Deus que está continuamente a fazendo existir, como é bem explicado pelo Tânia, Shaar, Haihud, Veay Munah. Esse é, então, o significado mais profundo de Hashem, é um. Não há nenhuma existência separada daquele que é um e único, Deus, Hashem. Então, não existe nada separado dele. Mesmo a pessoa mais perversa, ela está, realmente, a sua existência, ela está conectada com Deus. Deus, Deus respeita o livre arbítrio, Deus respeita a livre opção ou a livre escolha da pessoa, mas ela existe graças ao único Deus. Mesmo que ele não reconheça, mesmo que ele zombe do único Deus, e por aí afora vai, mas o perverso existe porque Deus o permitiu existir. O rebelde existe porque Deus permitiu ele existir. E por aí afora vai. Então, ou seja, não há nenhuma existência separada do um e único Deus, Hashem. O único Deus, o único criador, o único redentor, o único salvador. Então, essa ideia é sugerida exatamente pela palavra hebraica, a palavra hebraica, laxon hakodesh, a língua sagrada, que é expressado no seu original, errad. Então, a tradução diz, escuta Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Este um é no hebraico, errad. Escrita com as três letras, alef, red, e dalet. E os valores numéricos dessas três letras são alef, um, red, oito, e dalet, quatro, respectivamente. Então, o red, que tem o valor numérico de oito, é simbólico dos sete céus e a terra. Então, red, certo, dentro de errad, que é a segunda letra, o errad é escrito com três letras, alef, rete e dalet, certo? Então, o rete, que é a segunda letra, ela tem um valor numérico de oito e corresponde aos sete céus e à terra. o dalet tem um valor numérico de quatro, que representa exatamente as quatro direções, norte, sul, leste e oeste. E o alife representa exatamente um, errad, que representa exatamente o único deus. A existência singular que está acima de tudo que existe no céu e na terra e em todas as quatro direções, como está registrado em Shurran Arur Orach Haim 61,6. Por isso, o costume Rabad, ele fala exatamente quando se faz o Shemá. Então, coloca-se a mão direita à frente dos olhos, fecha os olhos e fala Shemá Israel, Hashem Eloheino, Hashem Errad, na sequência, vira à direita, à esquerda, para frente, para trás, para baixo, para cima. Aí depois diz Baruch Haim que voltou Leolã Vaide. Por que isso? Exatamente nesta conexão que acabamos de falar. Que não existe outro deus em todas as direções, em todas as dimensões. Ele é Errad. Não há nada além dele. É isso que quer dizer. Então, quando, segundo o costume Rabad, quando se pronuncia o Shemá e faz exatamente esses movimentos com os olhos fechados, com a mão à frente dos olhos, por que isso? Fecha os olhos para o mundo material, coloca-se a mão à frente, a mão direita que simboliza récide, a bondade divina e a minha vontade, a minha boa vontade de servir a Hashem. Certo? Então, com os olhos fechados, eu olho para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, para baixo e para cima. Ou seja, estou reconhecendo com esse gesto que não há outro deus além de Hashem. É isso que eu estou fazendo. Entendeu? Então, é importante isto fazermos segundo o costume Rabad, certo? Para que nós estejamos aí fortalecendo a nossa imuná e o nosso bitarrão, fé e confiança em Hashem e Rad. Ok? Então, aqui vemos a diferença entre o Lashon Hakodesh, que é a língua hebraica e todos os outros idiomas das povos e das nações. Os dez pronunciamentos com os quais Deus criou o mundo foram declarados em Lashon Hakodesh, a língua sagrada do hebraico, segundo os próprios comentários de Rashi em Bereshit, capítulo 2, verso 23. Assim, palavras em Lashon Hakodesh não são arbitrárias, cada palavra reflete a energia divina que anima o objeto ao qual ela se refere, o seu caráter essencial, né? Todos os outros idiomas, porém, são formados meramente por consenso humano. Nas suas palavras, não revelam a verdadeira natureza dos artigos ou ideias às quais elas se referem. Isso é evidente, por exemplo, na tradução em aramaica, né? A tradução da palavra um no aramaica, né? Na língua, na tradução aramaica, é, não é errad, é simplesmente rad, rad, como mostrado por Targum Onkelos nesse versículo. A palavra rad, no aramaico, contém as letras Rete e Dalet, representando tudo na criação, com a explicação, né? Que nós vimos aqui agora há pouco sobre Errad, né? Vimos aí a questão de Rete e Dalet, faltando, é, completando com o Aleph, que é, representa o único Deus, certo? E no aramaico é Rad. Mas está faltando aqui exatamente a letra Aleph, que representa o Deus único. Embora o significado da palavra rad seja um, e nesse contexto expressa a ideia da existência singular de Deus, assim como faz a palavra errad. A verdade dessa unicidade não é tão óbvia e revelada nas letras das palavras aramaicas, rad. como é nas letras de Errad, em Lashon Hakodesh, a língua sagrada do hebraico. Entendeu? Então, esta é exatamente a questão de Shema, Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Então, que essa percepção seja aí cada vez mais presente no nosso dia a dia. Ok? Baruch Hashem. Ao pôr do sol de hoje, ao pôr do sol de amanhã, estaremos no sexto dia da semana, Ériv Shabbat, véspera de Shabbat. Então, amanhã, o sexto dia da semana, as luzes especiais de Shabbat serão acesas às 17 horas e 31 minutos. Ok? E a partir das 20 horas, diretamente da Sinagoga Beneinoa Regional Bauru, juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, nós estaremos da cidade sem limites para o Brasil e as nações, transmitindo ao vivo e a cores a celebração do Shabbat. E amanhã, a Bimá, a palavra da Torá, estará na nossa responsabilidade. Com a graça de Hashem, que nós possamos aí, temos a inspiração divina para trazermos palavra viva e eficaz para a mensagem de Shabbat. Ok? Agradecemos a presença de todos, a Edith Monteiro lá de Lisboa, Portugal, o Sebastião de Oliveira lá de Flórida, Estados Unidos, que estão conosco ao vivo e a cores, o Ângelo Roberto e Dina Silva, Maria do Sobre, Socorro Salles, a Maria Inês Moino Martins, a minha copilota, o braço direito aqui, a Edna Paglás e Marmol, a Maria Soares Salles, a Idina Silva, a Ângela Rodrigues, melhor dizendo, o esposo Arlan, a Di Machado e outros que ainda não apareceu para mim aqui os nomes, mas, todos aqueles que estão conosco ao vivo e a cores, desde já, um Shabbat Shalom. Até lá, amanhã temos mais com a Graça de Hashem. Amém. Amém.